Fala galera, aqui é o João Neto e sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez eu estou aqui de volta com vocês no Minecraft Hardcore E bom gente, agora que eu já construí a minha casinha aqui, ela tá toda bonitinha, como eu tinha falado no último vídeo que é fazer uma casa Eu acho que eu vou tirar um pouco desse vídeo aqui, ah falando isso e esquecendo de novo, pacote de texturas, essa daqui Ok Foi, ai, Minecraft for Kids Achei um pacote de textura bem interessante, viu, muito interessante mesmo esse daqui Vocês podem perceber que ele dá um efeito muito legal mesmo, bem realista É, com exceção desses bugzinhos aqui que aparecem de vez em quando, mas beleza Até a barrinha de fome ali embaixo e a armadura ali, ó Armadura e coração, né A barrinha de vidro fica bem interessante Vamos dar uma olhada aqui no mundo, ó Até a grama mesmo, as árvores ficam, ó Esse daqui eu achei bem interessante mesmo Porra, ela é bem mais legal mesmo na hora que você tá jogando com ela do que vendo imagens só É, o que é que eu falei que ia fazer? Ia minerar um pouquinho, é verdade Vamos, deixa eu me aventurar aqui um pouco nessa caverna, né Porque ali em cima tá um pouco parado É, o ruim é que ficou esse bugzinho aqui na... Na... Em todas as pedras aqui Pedra lisa Nossa galera, é... Agora eu consegui voltar aqui É, eu tinha visto até que o... O meu microfone tava fazendo um chiado aqui Eu peguei o meu antigo E... O negócio tá crashando tudo aqui Segunda vez já que crashou o jogo Ele tá dando umas travadas Ahn... Deixa eu ver o que que eu vou recolher aqui Deixa eu ver, eu tenho uma terra Uma terra já ajuda Opa Aê Cascalho, beleza Deixa eu ver Aqui, tô ouvindo barulho de zumbi aqui Esse negócio tá no claro, né É isso mesmo O que que é aquilo? Cogumelo Não, creeper Opa, sai Espada 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 Sai, sai 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 Beleza Explodiu longe de mim Não arrancou vida Não... Não me matou Creeper no hardcore Só serve pra isso Ah, aranha Sai, sai Não, não, não Aranha é chata pro caramba Ela não deixa você bater nela Ela só fica te batendo Pronto, já matei o morcego também É... Cadê? O que que tem aqui que tá iluminado? Ah lá Opa, o que que é isso? É ferro É ferro, será? Vou descobrir agora É ferro Aí, beleza Bom, aqui agora Operação pra isolar isso e tudo Ah não, esqueleto Ô louco, isso daqui tudo é ferro Maravilha, se isso tudo for Já Nossa, eu vou tirar esse pacote de textura aqui Ah, melhorou Realmente, tudo isso daqui é ferro Olha ali, mais caramba Que sorte Agora eu não sei de onde tá vindo Opa, ouro Olha esse barulho de esqueleto aqui Não me agrada ouvir Beleza, eu vou começar a recolher esse monte de ferro Não, 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 não Sai, sai Desgra... Ah Eu não faço a menor ideia de onde eu tô agora Ah, tá aqui Filho da mãe, cara Se eu não tivesse corrido um pouquinho Ele teria me acertado Quer dizer Me matado, né Porque ele já acertou Não, sai Sai, sai, sai Onde foi isso? Espada Sai daí Sai Mas de novo, filho Ah, não, 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 não Pegou todo o meu minério de ferro que tava aqui E eu vou ter que subir agora pra... Pra pegar uma carne lá que eu tô com a vida acabando já Então galera, o vídeo vai acabar por aqui Pra quem não entendeu nada Esse vídeo aqui, ele deu todo errado Eu perdi o meu mundo no Hardcore Acabou, eu morri Só que eu não tava gravando com esse freps aqui O freps ele parou de funcionar também E eu perdi, morri ali no jogo e não teve como registrar isso É isso aí gente, se você gostou do vídeo Não esquece de dar um gostei, um favorito E se inscreve no canal pra continuar vendo outros vídeos meus Que vão aparecer aí mais pra frente E é isso aí, um abraço e fui Música 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 Música